Você que está aí, tem alguma, perdeu algum dente na parte de trás da boca? Pois é, isso é um problema, gente, porque muitas vezes, eu já ouvi, sempre trabalhei com mulheres, e às vezes elas comentam, quebrou esse dente, eu perdi esse dente de trás, mas como é lá atrás e não aparece, eu vou deixar assim, não importa. O doutor Eduardo vai nos falar da importância de nós não deixarmos nenhum espaço na boca. E eu vou falar da parte estética, vocês acreditam, gente, que se a gente deixa um espaço, mesmo que seja atrás, essa parte de trás afunda e fica mais flácida? Ou seja, a gente parece mais velho. Pois é, então não percam o recado do doutor Eduardo Perlin, que vai conversar conosco agora. Olá, meu nome é Eduardo Perlin, eu sou doutor e diretor clínico aqui do Oral 1, que fica na Avenida Plínio Brasil Milano 358, em Porto Alegre. Hoje eu gostaria de passar um recado para vocês, que é reiterar o que eu já falei um pouquinho no outro da semana, a respeito das nossas condições de segurança, da limpeza, da esterilização, de uma triagem que está sendo feita a respeito do coronavírus. Tomamos todas as providências necessárias, a vigilância sanitária liberou o funcionamento, temos duas salas de espera, para não ter nenhum acúmulo. A nossa agenda, então, foi remanejada, foram feitas novas marcações de horários, para não ter nenhum tipo de aglomeração na nossa clínica e poder atender todo mundo com a maior qualidade e segurança necessária. Eu gostaria de falar um pouquinho, então, a respeito das pessoas que perderam um ou mais elementos dentários, mesmo os dentes posteriores, que muitas vezes são assim, ah, a gente fica lá atrás, a pessoa pensa assim, ah, não aparece, não me incomoda, só que não é bem assim que funcionam as coisas. A perda de um ou mais elementos pode gerar um desequilíbrio na mordida. Então, além de prejudicar a função, levar uma sobrecarga dos outros dentes remanescentes, existe uma consequência na musculatura da face, onde gera uma flacidez no ponto onde foi perdido um ou mais elementos. Então, essa flacidez leva um aspecto envelhecido, a pele fica mais rogosa, então, isso nós podemos reverter de uma maneira que é a instalação do implante ou do protocolo dentário. Diferente das próteses móveis antigas, que eram incômodas, geravam dor, insegurança, o implante fica fixo, então ele trabalha exatamente como um dente natural. A estética, a função dele é igual à do dente natural, então gerando muito mais conforto, muito mais liberdade na hora de falar, de se alimentar, de sorrir como um todo. Gerando, então, uma empatia melhor com as pessoas que estão ao seu redor e muitas vezes abrindo portas para novos negócios, novas interações. Então, a gente vem trazer isso para vocês, que muito mais do que a função, muito mais do que a estética, é uma qualidade de vida que, no momento, é uma coisa que nós estamos, assim, buscando ao extremo, né? Então, com segurança e qualidade, vamos usar isso, buscar a nossa qualidade de vida novamente. Então, eu queria dizer para vocês que estamos de portas abertas, deixe meu abraço e fiquem com Deus.